Sabe que o Igor França, jovem agora que teve a sua candidatura para o TRE E o Igor, uma frase para nós, como é que ele viu esse momento de emoção O Igor que vinha buscando, seu candidato de evento, tudo bem, uma frase para nós Como é que ele viu a sua afirmação para o TRE, tudo certinho agora para a população, o votado do Igor França Isso, tudo certinho, graças a Deus, dia 12 tivemos a maior ação da nossa candidatura Estamos aqui, botando o nome à disposição Me sinto hoje preparado, um rapaz que está aí buscando uma nova cara para essa Câmara Municipal Uma Câmara que precisa de um vereador que esteja no meio da população, que conheça os receios da população E o Igor, você tem aí várias propostas da juventude? Nós temos algumas propostas sobre os ônibus escolares Temos algumas propostas sobre os exames que precisam, necessitam para fazer aqui em Gurupi Sem estar mandando para fora Temos que mudar a cara dessa política, porque mudando a Câmara Legislativa vai estar mudando toda a nossa cidade